A título de exemplo, vou fazer os dois primeiros ali. Deixa eu ver. Complete o quadro abaixo multiplicando todos os números por menos 7. Menos 7 vezes mais 7. Menos com mais? Menos 7 vezes 7. Menos com menos? 7 vezes 1? 7 vezes 7. Vamos! Quero ver ninguém parado, hein? O 59 é igual. Agiliza, dá pra fazer uns dois aí bem rapidinho. Show de bola, quem terminou dá uma esperadinha que eu já vou dar mais coordenadas.